Demora dois pedro de empilha Confira o tapar de Deus, mas o Salomão falou Se o dinheiro sai que é caô, mas cutado balançou Eu sei que a paz aqui rendiu, o Salomão concretizou E se vê que não é de paz, vai entrar no metal Pode ser errado, pode ser urso, pode ser dado, pode ser O bicho que foi a luz, vai entrar na bala, no esporte Uh, uh, balançou, parruda não tacou-lhe um pente Os fuzil do fubá, é da lata transparente Uh, uh, balançou, gererê tacou-lhe um pente Os fuzil do fubá, é da lata transparente Uh, uh, balançou, da mata tacou-lhe um pente Uh, uh, balançou, argentino tacou-lhe um pente Demora dois pedro de empilha Uh, uh, balançou, o elhão tacou-lhe um pente Os fuzil do campinho, é da lata transparente Uh, uh, balançou, de doca tacou-lhe um pente O dois catacou-lhe um pente, coquinho tacou-lhe um pente Os fuzil do fubá, é da lata transparente O Salomão concretizou, concretiza, mano Eu sei que a paz aqui rendou O campeão terceiro, concretiza, mano Um recado lá pro Tiriza, o Lacosta que falou Chegou, para o G3 de tambor Chegou, demora dois pedro de empilha Um recado lá pro Marcinho, o elhão foi que falou Chegou, para o G3 de tambor De Vibera frente, a luneta é o caô Ferro, gerere tá de tambor Ferro, camata tá de tambor Ferro, argentino tá de tambor Ferro, barrudão tá de tambor De Vibera frente, a luneta é o caô Ferro, de doca tá de tambor Ferro, o doca tá de tambor O Oclinho tá de tambor O elhão tá de tambor Esse, 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 esse é o dois pedro de empilha Saudade do Corinthians, aquele pique De verdade pro nosso mostrão rural Ferro do Tiriza, pô Tem a mora dois pedro de empilha Confira o tapar de Deus Mas o Salomão falou Se o Tiriza quer caô Tá escutado, balançou Eu sei que a paz aqui rende O Salomão concretizou E se vem aqui numa de paz Vai entrar no metal Pode ser rato, pode ser urso Pode ser dado, pode ser Um bicho que foi a luz Vai entrar na bala Esporte Uh, uh, balançou Parrudão tá colho um pente Os fuzil do fubá Pedala tá transparente Uh, uh, balançou Gerere tá colho um pente Os fuzil do fubá É da lata transparente Uh, uh, balançou Da mata tá colho um pente Uh, uh, balançou A gente não tá colho um pente De a mora dois pedro de empilha Uh, uh, balançou Coelho é um tacolho um pente Chegou Chegou Para o G3 de tambor Divulgar Chegou Demora dois pedro de empilha Um recado lá pro Marcinho Coelhão foi que falou Chegou Para o G3 de tambor De Vibera frente A luneta é o caô Ferro 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 Da mata tá de tambor Ferro Argentino tá de tambor Ferro Barro dão tá de tambor De Vibera frente A luneta é o caô Ferro Corinthians Aquele pique De verdade pro nosso mostrão rural Ferro Do Tiriça A A A A A A A A